Fala galera, aqui é o Falofiz, trazendo mais um vídeo de Pokémon pra vocês, vamos continuar da onde a gente parou, tanto que nem carregou as páginas ainda, agora carregou, vamos lá. Muito mais fácil trocar Pokémons com os Surpresa Trade, no caso é você trocar um Pokémon aleatório com outra pessoa, que isso é muito bom, tipo, você coloca um Pokémon aleatório e pode receber um Pokémon bom ou um Pokémon ruim, só depende do quão outra pessoa tem um coração bom, ou quanto você tem um coração bom, né, porque aí você pode mandar um Magikarp e a pessoa te mandar um lendário, tá ligado? Não sei. Mas nunca se sabe com quem poderá fazer a troca, eu já acabei de falar. Neste jogo poderá utilizar o Icon para fazer algumas coisas, tais como se trocar Pokémons e obter Links Battle através da internet ou de uma ligação local. Se encontrar um solo, um selo, durante a sua aventura, poderá ser um sinal de que outro jogador está à procura de alguém, para estabelecer uma ligação, ao encontrar este selo, poderá trocar e desfrutar de Link Battle com os seus amigos, para estes também poderão ser convites de pessoas que não conhece. Ok. Uma das funcionalidades disponíveis no menu de Icon é Surprise Trade. Selecione o Pokémon que pretende trocar a partir das suas boxes e já está. Selecione o Pokémon que pretende trocar a partir das suas redes sociais, será atribuído automaticamente um parceiro de troca à medida que continua a sua aventura. Ahn... Ahn... Legal. O jogo irá continuar a tentar encontrar um parceiro de troca para si, mesmo enquanto estiver a participar de batalhas de Pokémon ou neutras atividades que encontrar na região de Galá. Ok. Então o cara pode pedir para trocar comigo enquanto estou em uma batalha. Por isso, não precisa de se preocupar em encontrar um parceiro de troca ou de ficar à espera. Ahn... Então se você habilitar um negocinho ali de troca, sempre que uma pessoa querer trocar, você vai lá e... Troca. Tanto que aqui ó... Lore e Victor, que são os personagens que eles usam, utilizam para testar o jogo. Ok. O Char, no caso, eu não sei se o nome dela é Glory e não sei se o nome dele é Victor. Mas são o Char que eles usam para testar o jogo. Se este... Que ainda são o nome brasileiro, né? Glory e Victor. Se este... Ih, o vídeo terminou de upar. Se estiver ligado, a internet poderá afetuar estas trocas como jogadores de todo o mundo. Se estiver a utilizar uma ligação local, poderá fazer a troca com alguém que esteja perto de si. No caso, um Switch do seu lado. Mesmo antes de encontrar esta pessoa. Ahn... Legal. Conheça vários dos sítios novos e tente obter um Surprise Trade. Só saberá que o Pokémon irá receber em troca do seu quando vir. Se tiver sorte, poderá receber um Pokémon raro. Ahn... Como eu falei antes, hein? Para participar dos LinkTrade e LinkBattle, através de uma ligação à internet, é necessário adquirir o servidor Nintendo Switch Online, que é um serviço pago que custa acho que 4 dólares por mês. Não necessita de adquirir este serviço para utilizar uma ligação local. Ok... Então... Ah... Se bem que o local é local, né? Não precisa nem de internet para você ter uma ligação local. Mas ok. Mas então galera, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau.